Adivinha quem é? Pica-pau! Pica-pau! Vindo dos anos, 40 até o dia de hoje Marcando geral com a linda negócio Pica-pau! Pica-pau! Causando problema em todo cenário O dia foi necessário Já foi meio mirudado Todos odeiam a claveção Já foi assustador Ficarou, Ficarou Viajando o mundo Compete-pau no meu amigasão Até vivendo no quintal Todo mundo ama o pica-pau E nós somos nós, vai ter muita coisa boa Tendo confiar em direto a cada coisa Então a menina tem outro Para a gente de dor Se usar, socorro! O rastarinho mais amado do Brasil Eu não adoro, você me assiste também E eu sei que você assiste até hoje O neném não é neném? Menina, ó, se real, vem cá, eu não vou Todos eles disseram, não me causa mal Mas você sabe que sempre sai por cima Pi-pi-pi-pica-pau Fantásticos, fanáticos, lunáticos Podem fazer o que quiser Produz para o quitério que é Bombásticos, agásticos, lunáticos Pois o redor conhece bem A sua infância eles vêm Porque tudo nesse show é inesperado e Você pode tirar o nosso combinado pra eles Hoje é maluco e começa aqui Então venha se juntar Né, que que é velhinho? Com o rei dos luni tunis Dominando a TV mundial Diretamente do mundo lunei Isso tudo não é pessoal É o pé na longa É o coelho, mas a moça dessa terra toda Com o vinho, o pato, ele não desce até a lula Nunca fomos embora Nossa ordem é a goia do senhoras Enquanto descanso na minha toca de voa Já que chega em algum momento eu ficar na doa Consegui me divertir fora da droga Temporado de me salvar Ao coelho Temporado de me salvar Ao coelho Temporado de me salvar o coelho Ao pato Quinto, muito este é meu jeito Até no basquete eu te abriguei Foi com o Michael Jordan e o Lebron James Todo mundo bom em que se mexe No mundo dos desenhos Pernas não é o rei Só que pode ser do meu pé de coelho Mas eu fiz por merecer no cinema ou na TV Chave, velhinho, mas algo aqui é certo O mundo é dos espertos Não cedo o meu caminho Eu sou lunático demais Não entendo a angústia e muita história O coelho não deixa ninguém em paz O telhinho, meu frasino Já tiveram muito azar comigo Chave, o que eu disse depois disso Que que há, velhinho? Fantásticos, fanáticos, lunáticos Podem fazer o que quiser Prontos, por que pé, limpe, é Bombásticos, fanáticos, lunáticos Pois fechou, conhece bem De azul e força, eles vêm Porque tudo nesse show inesperado E você pode tirar o nosso convidado pra Esse show de maluquita e conversa aqui Então vem assim, jubá